Olá pessoal, bem-vindos ao canal de Receitas Super Fáceis e a receita de hoje é amendoim crocante com leite condensado ou amendoim cri-cri Olá pessoal, tudo bom? E hoje a receita é tão fácil, mas tão fácil que eu vou apresentar os ingredientes na medida que eu vou começando então este super amendoim crocante com leite condensado Então é o seguinte, a gente vai estar utilizando meio quilo de amendoim Não precisa se preocupar em assar o amendoim antes porque ele vai ser cozido aqui por um tempinho então com certeza ele estará pronto para ser consumido E a gente vai estar utilizando uma xícara e meia de açúcar e meia xícara de água Barbadinha Aqui então a gente vai mexer A gente vai então deixar com que os ingredientes se dissolvam principalmente o açúcar, né? Vamos tirar esses torrãozinhos aqui E a primeira parte desse amendoim é essa barbada que você está vendo Então a gente vai deixar aqui eu estou deixando em fogo alto mesmo A gente vai mexer Vai espalhar bem todos os ingredientes garantindo com que todos os amendoins estejam bem cobertos com essa pré-calda porque não virou calda ainda E pode ver, é pouquinha água Não precisa encharcar o amendoim Eu acho que essa meia xícara de água aí cobriu o amendoim e é esse o ponto mesmo E daqui então a gente vai deixar até que essa água com açúcar comece a engrossar um pouquinho mais e comece a virar uma calda Nesses primeiros minutinhos, gente Não precisa ficar mexendo o tempo todo Não precisa gastar músculo do braço mexendo o tempo todo Vamos deixar isso para os minutinhos finais porque no final, se a gente não mexer vai grudar tudo aí no fundo da panela e vai ser uma desgraça para lavar depois Então, até começar a ferver a gente pode deixar assim o amendoim quietinho Beleza? Daqui a pouco a gente volta Aí, começou a ferver um pouquinho Mexe só um pouquinho lá de vez em quando para misturar bem os amendoins botar os que estão na borda mais para o centro e aí isso vai fazer com que o amendoim se cozinhe por completo Mas é só um pouquinho Mexe um pouquinho e pode deixar aí fervendo Mexendo mais um pouquinho A gente pode ver que está super líquido Tudo isso aqui, essa meia xícara de água ela vai dissolver vai virar uma calda e no finalzinho isso com açúcar vai se grudar no amendoim, gente É muito legal de ver porque nos minutinhos finais aqui tem que ser jogo rápido não dá para vacilar se não queima Então, mexe mais um pouquinho e descansa o braço E agora eu vou dar a dica aqui porque eu tenho um outro refratário, né? No final, gente quando a gente colocar depois que estiver pronto depois que o amendoim doce ou o amendoim cricri estiver 100% pronto, tá? A panela está quente a gente tem que desligar e tem que continuar mexendo mexendo, mexendo para que os amendoins não fiquem todos embolotados um no outro Então, quando ele ficar pronto a gente vai desligar vai despejar, né? o leite condensado e vai esperar cozinhar um pouquinho daí a gente mexe, mexe, mexe e quando estiver pronto já também o leite condensado aí que a gente vai colocar no refratário a gente vai tirar da panela porque a panela está quente e a gente quer que pare o cozimento principalmente que ele não embolote no final, né? Então, essa é a ideia aqui de estar usando um outro refratário depois que a gente colocar o leite condensado e depois que o leite condensado ele não ficar mais líquido olha aí, gente já se passou mais ou menos uns 15 minutos desde que eu liguei o fogão estou em fogo alto ainda e parece que a recémia calda está dando uma engrossada mas já diminuiu bastante a água que tinha antes mas agora que deu uma engrossadinha mais ou menos uns 15 minutos vai tirando aqui nas bordinhas ainda não apareceu ainda mas já tem um açucrinho aqui grudando na bordinha da panela vai tirando isso que não queima e depois te ajuda também na hora de estar limpando a panela e aí, pessoal a gente tem que ficar de olho porque é um minutinho final a coisa é muito rápida de uma hora para outra tudo seca a gente pode até baixar um pouquinho o nosso fogo, né? para ajudar a não queimar demais enquanto vai ficando pronto, né, gente? não custa sempre estar pedindo aquela inscrição no nosso canal a gente está aí batalhando fazendo bastantes vídeos, né? e não custa nada, né, gente? se está gostando da receita ou se já gostou da receita dá uma curtida no vídeo comenta abaixo, né? principalmente se inscreve no canal indica para os amigos indica para os familiares que estamos aí nessa batalha de produções de vídeos e a sua inscrição nos ajuda muito e nos motiva muito, né? então comenta ali embaixo se você se inscreveu a gente responde dá sugestões, dá dicas que a gente está sempre envolvido muito nas respostas, né? de vocês que estão participando ativamente do nosso canal o cheirinho aqui já está começando a envolver a cozinha eu como bom guloso bom formigão aqui não vejo a hora disso aqui ficar pronto só que quando ficar pronto vou ter que esperar um pouquinho esfriar, né? porque amendoim quente ele realmente é muito quente ó, está começando a virar o cri cri deixa secar bem primeiro deixa ele começar a esbranquiçar um pouquinho mais para depois colocar o leite condensado ó, começou a criar as casquinhas começou a esbranquiçar beleza, gente, ó ficou branquinho ficou com casquinha para não queimar eu vou baixar o fogo vou fazer isso rapidinho opa, errei o fogo baixa e agora vou despejar o leite condensado que maravilha e já saio mexendo também lembra que está o fogo aceso aqui, né? então a gente não pode deixar queimar no fundo aqui eu estou com o fogo baixo tá? agora ficou mais durinho de mexer aqui a mesma coisa a gente vai misturar tudo bem a gente vai deixar tudo bem misturado e quando secar esse leite condensado é o ponto é o ponto que está pronto agora mais essa etapa agora, né? de deixar então com que o leite condensado passe pelo mesmo processo que a calda passou ó pessoal mais uns 10 minutos mais ou menos nem isso eu acho depois que eu coloquei o leite condensado ele já está bem mais homogêneo bem mais pastoso está começando a diminuir a quantidade do leite condensado e o bom numa panela assim de fundo branco é que a gente consegue ver bem o fundo sem sendo redundante mas a gente consegue ver o fundo da panela e principalmente se tem algum queimadinho a gente não deixa ali esse queimadinho acontecer porque se queimar aquele gostinho do açúcar queimado ele é muito forte muito característico se deixa queimar então é bom que a gente consegue ver e desfazer logo antes que ele queime depois colocou o leite condensado gente aí sim aí tem que estar mexendo bastante porque para queimar é muito muito fácil ó pessoal como é que ficou o leite condensado ó ele já está todo dissolvido quer dizer quase todo dissolvido né ele não está mais líquido está uma pasta né e agora sim a gente está só esperando secar mesmo né enquanto eu parei o vídeo aí eu não parei de mexer essa panela aqui né porque se eu parasse tinha queimado ó é uma voltinha que tu passa não passa a colher no fundo já quase torra né e aqui eu estou com fogo baixo tá gente só para lembrar ó está começando a secar ó tipo na etapa anterior ó que legal ó tem uns que já começam a ficar separados ó fica até mais está até mais duro de mexer aqui gente olha gente eu acho que nem um minuto e está no ponto olha está uma paçoca isso aqui está um pé de moleque gigante parece eu não sei se dá para ver no vídeo mas pessoalmente dá para ver que ele perde o brilho que ele fica mais sequinho ou seja que ele já evaporou ó grudou bem lá do lado da panela então pessoalmente tu vai ver direitinho quando chega o ponto ó ele seca aqui ó beleza então agora já que secou eu vou tirar isso aqui do fogo antes que queime vou colocar no refratário e vou continuar mexendo essa panela aqui eu vou botar água direto senão vai ser uma loucura fazia tempo que eu não fazia com leite condensado eu me lembro que outra vez que eu fiz tu tem a impressão assim que isso não vai dar certo e sempre dá certo é muito legal essas receitas simples assim agora é só isso ó separando eles só para não ficar umas pedras né de amendoim colado uma na outra se tu gosta não tem problema deixa os torrões maiores legal né é muito legal fazer uma receita assim é mais para quem curte doce curte né uma receitinha rápida de fazer chegou um amigo aí não sabe o que fazer pega um amendoim pega um leite condensado açúcar e água todo mundo tem em casa e aí tá pronto o nosso super amendoim cri cri ou doce de amendoim com leite condensado e é isso aí gente muito obrigado por ter assistido não esquece de comentar abaixo faz o comentário ali curte o vídeo se inscreve no canal falha para todos os seus amigos e olha só como ficou esse super amendoim que legal gente agora tem que deixar esfriar né porque se comer isso aqui agora estou ferrado vou queimar a minha boca beleza gente muito obrigado e até o nosso próximo vídeo nossa super fácil confira as nossas receitas anteriores aproveite agora e se inscreva no canal e nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo qual a cidade e estado e qual o país gostaríamos de saber até aonde as nossas receitas estão chegando muito obrigado por assistir o queendi o o s o o Obrigado.